Tô te vendo, sim, você, rolando a tela, pensando em dormir. Pegar no sono não é tão fácil. Eu sou Eve e eu tô aqui pra te ajudar. Esse é o Headspace, guia pra dormir melhor. Nessa série, eu vou te ensinar fatos sobre o sono comprovados pela ciência. Coisas que você não sabia que precisava saber. Como, precisamos mesmo de oito horas de sono? Ir pra cama com o telefone é mesmo tão ruim. E além disso, aqueles remédios funcionam mesmo? Com atenção plena e meditação, você pode começar a manhã mais saudável e mais descansada. Então, não importa o tipo de mente que você tenha, chegou a hora de ir pra cama. Headspace, guia pra dormir melhor. Sonha Netflix.